Em correção de tradução do volume 107 de One Piece, ele pode ter nos confirmado uma teoria sobre os Gurusei. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Spoilerzista e antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Como todos sabem, o volume 107 de One Piece está prestes a ser lançado, vai ser lançado agora no início de novembro. Inclusive, já trouxe aqui no canal o conteúdo do SPS desse volume, o 107. Mas além disso, uma correção foi feita por conta de uma fala do Barba Negra, e essa correção pode confirmar outra teoria sobre os Gurusei. Vamos lá, a correção veio no capítulo 1081, lá na página 14. Depois de derrotar o Trafalgar LOL, Tichi está se decidindo o que fazer com ele agora. Ou ele levaria a cabeça do LOL para mostrar para os piratas de Rashi no Su, ou ele tomaria a Opi Opi no Mi para si, e ele diz a seguinte frase perguntando ao LOL. Bem, a decisão é difícil aqui, devo vender ou usar a Opi Opi no Mi? É verdade que ela pode transformar a pessoa em imortal? Bom, e está aí nessa parte a correção, a palavra imortal. Segundo a nova tradução, o jeito melhor de se traduzir isso é, juventude eterna. Bom, e essa pequena mudança pode confirmar uma teoria definitivamente, a de que os Gurusei fizeram de fato a cirurgia perene. Isso porque a grande característica que vemos nos Gurusei é que eles não envelhecem de jeito nenhum. Isso ficou muito mais forte agora no flashback do Kuma, onde vemos que o Gurusei Saturno tem a mesma aparência, 38 anos atrás, a mesma aparência de agora. Ou seja, ele só pode ter feito a cirurgia perene, o deixando com a mesma idade. Acredito que a grande habilidade dessa cirurgia perene é congelar o tempo da pessoa que a fez. Ou seja, ser imortal apenas na idade. Bom, isso quer dizer que pelo menos eles podem ser mortos em batalha. Bom, essas foram as informações da correção do volume 107. Se sair mais alguma novidade desse volume, claro que eu trarei aqui pra vocês. Então, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, beleza? Obrigado por assistir a esse vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí